E aí pessoal do Quadrinologia, vídeozinho rapidão, sem adição, sem firula, sem coisa nenhuma, é um vídeo meio chato, é um vídeo que a gente não espera fazer nunca, mas é um vídeo que acho que é importante, eu acho que era missão nossa, como amigo, como um cara que conviveu junto, de gravar esse vídeo rapidinho, que seja uma pequena ou singela homenagem, ter um vídeo desse, eu sei que não é muito comum a gente tratar de assuntos como esse no canal, mas eu acho que é importante, pois é, como surpreendidos ontem, eu particularmente tive a notícia já, na madrugada de ontem para hoje, da morte do nosso colega Sérgio Guedes, Sérgio Guedes aqui de Carabarul, quem conhece de Carabarul, trabalhou na loja do colecionador, né, foi um cara que debateu algumas coisas bem legais lá no Clube do Filme, da Rádio Cultura, um cara, era um cara legal, um cara sensacional, né, e aparentemente o Sérgio estava sofrendo de algum problema aí, de alguma doença, e ele estava meio que escondendo essa doença da galera, eu não sei muito bem, a gente não teve muitas informações do que aconteceu, a única informação que foi repassada para mim é isso, que ele estava com alguma coisa e a gente não sabia, ele nunca passou isso para a gente, né, sempre foi um cara legal, um cara cheio de vidro, um cara bom de papo, um cara inteligente para caramba, encontrei com ele, nosso último encontro, por sinal, foi na Comic Con, né, nos encontramos na Comic Con e trocamos uma ideia ali, foi bem legal, assim, a gente falou sobre o José Luiz Garcia Lopes, né, e infelizmente a gente teve a notícia que o Sérgio faleceu, né, um cara jovem, tinha 40 e poucos anos, né, um cara que, um cara brilhante, um cara inteligentíssimo, um cara puta conhecedor de quadrinhos, o cara era muito ligado a quadrinhos da Disney, principalmente, né, que é até uma coisa que o nosso canal fala pouco, né, quadrinhos da Disney, mas o cara sacava muita coisa, o cara era muito fã de Conor, o cara entendia muito de Conor também, e um papo com o Sérgio Guedes era sempre um papo que tu aprendia muito sobre quadrinhos, e infelizmente ele nos deixou, então a gente quer aqui deixar essa singela homenagem, dizer que Sérgio, obrigado pela amizade, obrigado pelos papos de quadrinhos que tu estivesse conosco aqui no Quadrilogia, obrigado por enriquecer sempre o nosso conhecimento com tuas ideias, é, é muito triste a gente não ter podido ter tido uma última conversa ou ter gravado alguma coisa juntos, né, você que era um cara tão ligado e gostava do nosso canal, né, então fica aqui um abraço, pessoal da família, nossas condolências, é, para os amigos também, né, que conheceram o Sérgio, e dizer que, que foi muito bom ter convido contigo esse período, abraço, é, espero que, que algum dia a gente possa se encontrar, tá bom? abraço a todos, Quadrilogia BR, é, esse vídeo não tem muito o que a gente colocar, mas enfim, vê aí o que é, o que vocês podem comentar, quem conheceu o Sérgio, comenta alguma coisa aí embaixo, e é isso, vamos, 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 toca pra frente, né, nossas vidas, Sérgio, onde quer que você esteja, um abraço do meu, do Rafael também, né, foi muito legal aprender bastante com você, vai com Deus, tchau, tchau.